Com alto perigo de contaminação do Covid-19, o coronavírus, o mundo inteiro tem se mobilizado para se prevenir contra a doença. As máscaras são indicadas principalmente para profissionais de saúde e pessoas com o quadro confirmado. Sintomas como tosse, falta de ar, coriza e febre demandam esse equipamento para evitar o contágio. O coronavírus é transmitido por gotículas de saliva, ele é transmitido através de uma tosse, de um espirro, de um contato com o próximo. Então, o uso da máscara é muito importante, é necessário o uso da máscara, tem muita gente que não está usando, mas é necessário. Por quê? Você não sabe quem está do seu lado e se ele está contaminado ou não. Situações específicas como a de pessoas livres do novo coronavírus, mas têm a imunidade comprometida e precisam andar por grandes aglomerações, devem ser discutidas com o médico. Lembrando que as autoridades vêm pedindo para a população em geral evitar o contato com muitas pessoas e ficar em casa o máximo possível. O uso da máscara é muito importante. Uma pessoa que está sem máscara, tosse ou espirra perto da outra ou entra em contato com um gesto, um comprimento e essa pessoa está infectada. Você vai contrair esse vírus, você vai levar esse vírus para dentro da sua casa, aí é onde começa que você vai transmitir para o pessoal da sua casa, para os seus parentes. Então, tem que usar a máscara, a máscara é muito importante. Obrigado.